Olá, pessoal, como vocês estão? Tô testando aqui uma nova modalidade de StreamYard, porque eu estava sem conseguir gravar por compromissos da vida. E aí... Agora o gato é claro, é de alguma coisa que vai fazer barulho, mas enfim, relevem. E aí depois eu fiquei sem voz, vocês podem ver que eu tô rouca ainda, mas tá bem melhor do que antes. Aqui em São Paulo tá fazendo uns frios absurdos, assim, 6 graus e tudo mais. É pra sua lista dar valor pra gente. E aí, hoje eu fui começar a gravar e deu problema na minha câmera. Falou que eu precisava formatar o cartão, eu nunca tinha formatado esse cartão. Aí eu fui tentar formatar, formatei, limpei, não consegui resolver. Só que assim, tá acumulado o conteúdo do canal, já não queria acumular, é feriado aqui. Aí eu já tava com tudo organizado, com um monte de coisa pra gravar. Eu não tava conseguindo resolver e comecei a ficar irritada. Falei, bom, vou tentar fazer aquele esquema do StreamYard, que é um esquema em que ao invés de a gente fazer um ao vivo, eu gravo aqui na plataforma do StreamYard e depois eu programo direto no YouTube. Então hoje eu vou fazer com vocês os recebidos de maio. Mas assim, no mês anterior, eu já tinha feito os recebidos até a primeira semana de maio. Agora vai vir da segunda semana de maio até o dia 16 de junho. Então tem bastante coisa aqui que eu recebi esse mês. Mas eu acho mais interessante mostrar pra vocês o que eu recebi mais fresquinho do que ficar sendo meio quadrada com qual mês chegou cada coisa. Então primeiro eu queria mostrar pra vocês que eu recebi esses fonezinhos de ouvido. Eu recebi eles da Planeta. Eles mandaram-me uma ação de divulgação. Eu postei uns shorts aqui mostrando pra vocês. Uma ação de divulgação do audiobook de Parque das Limas Magníficas. Então durante o mês de julho o audiobook vai estar disponível gratuitamente lá no Spotify. E ele foi narrado por uma atriz, cantora e autora negra e trans. Então é interessante de acompanhar, de conhecer. E se vocês quiserem mais informações, lá no vídeo de shorts que eu fiz, eu coloquei na descrição o link do Spotify pra vocês ouvirem esse livro. Que eu gosto bastante. Tem resenha aqui no canal também. Posso deixar pra vocês aqui nos cards. Aí eu queria começar mostrando pra vocês. Eu ganhei uns livros de uma seguidora aqui do canal. Que pediu pra não falar o nome dela. Então vou mostrar pra vocês. É bastante coisa. Ela tá desmontando a biblioteca dela. Então ela decidiu... Ela optou por um modo mais minimalista, assim. De lidar com os livros dela e com as coisas que ela tem em casa. Então ela decidiu me mandar algumas coisas. Alguns títulos que eu nem conhecia. Como por exemplo esse aqui. Que é o Encantador de Gatos. O Guia Definitivo pra Vida com o Seu Felino. Do Jackson Galaxy. A gente conversa muito sobre os nossos gatos. Eu peguei o Chico há pouco tempo. E eu tava morrendo de medo de não dar certo, etc. Acabou virando um assunto constante. Então ela me mandou esse aqui. Eu vou dar uma olhada depois. Jackson Galaxy, representador do programa Meu Gato em Diabrado. Então é bom porque eu comecei o vídeo com um gato em diabrado. Ele ainda está em diabrado. Mas ele está em diabrado aqui na minha frente. Com coisas que não fazem barulho. No caso, um tapete. Aí ela me mandou também este aqui. Depois que o Brasil acabou. Do João Pinheiro. Um quadrinho da Veneta. Ela também me mandou alguns quadrinhos. Porque eu falei pra ela que eu tô tentando ler um por mês. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele é preto e branco. E aqui diz o seguinte. Ao mesmo tempo que era premiado na Europa e aclamado como um dos principais autores de quadrinho brasileiro contemporâneo. João Pinheiro esteve nesses últimos anos registrando os tumultos que o país tem vivido. O golpe de 2016. As manifestações na rua. A violência policial e social. A desigualdade mentida a ferro e fogo. A vida nas quebradas. E a destruição do sonho de um Brasil finalmente livre do colonialismo e do racismo. No retrato feito por Pinheiro. O país é um campo de batalha. Onde personagens como a Preta Maravilha. Marighella e Antônio das Mortes. Enfrentam os fascistas verde e amarelos. Os capangas do sistema financeiro internacional. E até um conhecido super-herói da Marvel Comics. Os confrontos de O Deliro são permanentes. Tudo isso encontramos no ambiente desenhado por João Pereira. Os elogios da revista francesa Actuables. São para Burroughs. Outro livro do quadrinista. Mas servem também para definir. Depois que o Brasil acabou. São páginas furiosas, escatológicas. E até mesmo panfletárias. Mais lindas em sua urgência. Então, bom. Essa é a minha cara. Espero ler em breve. Está realmente rolando esse projeto de um quadrinho por mês. Estão conseguindo cumprir. Um livro que ela me mandou e que eu estava maluca para ler. Eu quero ler, se possível, em junho. Os Supridores do José Faleiro. Tudo que eu sei é que tem dois amigos que trabalham no supermercado. E eles entram em contato com a obra do Marx. E aí eles percebem que existe um vácuo no comércio local. Que é como o Supridor de maconha no tráfico ali do bairro. E eles decidem trabalhar com isso. Aplicando algumas das coisas que o Marx fala. Não no sentido de explorar o outro. Mas no sentido de se libertar dessas explorações. Com uma mais-valia e etc. Então, assim. Eu estou muito curiosa para ver. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito medo. De ser um livro excessivamente panfletário didático. Em relação ao marxismo. Vamos ver como isso se desenrola. Ainda dela, eu ganhei Adame e o Cachorrinho, do Chekhov. Nessa edição do 34, com tradução do Boris Schneiderman. Esse livro aqui estava na minha lista de desejos. Porque, há algum tempo, a Ângela, do canal O Sol no Quintal. Ela está fazendo aí um hiato, né? No canal há um tempo. Ela fez um vídeo relacionando os amigos do Booktube com alguns livros. E ela disse que eu era... Era muito a minha cara o conto Adame e o Cachorrinho. E eu falei, bom, vamos ver. Se é um elogio, você não é. Preciso ler. E até hoje eu não li. Preciso ler mais os russos. Eu estou em falta. Ganhei também o Menino de Ouro, da Clara Adam. Esse livro aqui, ele tem tradução de André Zarnobai. E ele é um livro de Trinidad e Tobago. Ele vai contar a história entre dois irmãos. Então, é um livro de duplo. Aqui diz o seguinte. Na zona rural de Trinidad e Tobago, uma família segura as pontas como pode. Clyde, o pai, trabalha longas horas numa petroquímica ao sul da ilha. Joy, a mãe, cuida da casa. Seus filhos de 13 anos acordam cedo todos os dias para estudar na capital Port of Spain. Eles são gêmeos, mas muito diferentes. Paul sempre foi meio esquisito, enquanto Peter é o gênero da família. Um dia, Paul sai para caminhar e não volta para casa. Conforme o tempo passa, Clyde começa a entender o destino do filho. E seu mundo desmorona, deixando-o diante de uma escolha que nenhum pai jamais deveria ter que fazer. Quem falou muito bem desse livro foi a Jéssica Mato. Temos também Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum. Se eu não me engano, esse aqui é o primeiro livro do Ratum. E aqui diz o seguinte. Este é o relato de uma mulher, da volta de uma mulher após longos anos de ausência, na cidade de sua infância, Manaus. Num diálogo com o irmão distante. História de um regresso à vida em família e ao mais íntimo, no fundo, é uma complexa. História de um regresso à vida em família e ao mais íntimo. No fundo, é uma complexa viagem da memória a uma ilha do passado, onde o destino do indivíduo se enlaça ao do grupo familiar na busca de si mesmo e do outro. Não conheço ainda a escrita do Milton Ratum. E esse é um dos livros que eu escuto falar super bem. Estava na minha lista de desejos também. Inclusive, a minha lista de desejos fica sempre aqui na descrição, tá? E por lá vocês conseguem enviar direto para o meu endereço, sem ter que saber de nada. Porque a Amazon faz um esquema lá bem legal, de segredo. Então, fiquem à vontade. Eu adoro receber presentes. Outros dois que estavam na minha lista. Do fundo do poço se vê a lua, do Joachim Arsteron. Esse é um livro daquela coleção Amores Expressos, em que alguns autores... Foi custeada a viagem deles para outros países para escrever esses livros. Esse aqui é o livro escrito no Egito. Essa não é uma coleção que tem livros muito bem falados, de modo geral. Mas eu fiquei interessada porque eu sei que o Joachim Arsteron usa aqui uma personagem trans para fazer uma ideia de duplo. Eu já conversei com alguns amigos e amigas que leram o livro. E parece meio unanimidade que as pessoas cis gostam mais do livro do que as pessoas trans. O que eu acho que diz um pouco da representação dessa pessoa trans. Que eu vejo muito sendo dita como usada só para fazer esse duplo. E não porque a transexualidade seja relevante do livro. É legal falar que ele é um livro mais antigo, né? Que o debate era bem menos acalorado sobre o assunto. Ele é um livro de 2010. Não que justifique nada, mas acho interessante de comentar. Acabei de abrir aqui e vi que a preparação é da querida Silvia Massimini Félix. Ela está em todos. Também ganhei, esse aqui talvez seja o próximo quadrinho que eu vou ler, Maus, do Art Spilgman. Esse quadrinho aqui é bem famoso. Ganhou o Pulitzer, né? Vou mostrar para vocês aqui também a arte. E ele tem tradução de Antônio de Macedo Soares. É um gato já em cima da mesa, já. Um demoniado. E quase levando fone de ouvido junto com ele, né? E aí esse livro evidentemente vai fazer uma alusão à Segunda Guerra, ao nazismo, etc. Pelo que eu sei muito, pela história do pai, do autor, do arte. Também recebi Angola Janga, do Marcelo de Salete. E pela Berveneta, esse aqui é um quadrinho nacional. Só que esse quadrinho aqui eu já li. Então eu vou passar adiante para a Jéssica Matos. E vou deixar para vocês aqui a resenha que eu fiz desse livro. Para vocês poderem dar uma olhadinha. Lá na minha lista de desejos tinha o Kumbê. E aí eu acho que ela olhou e pensou que eu poderia gostar também. Eu amo esse quadrinho, não foi um erro. Inclusive, agora eu estou lembrando que tem outro quadrinho que ela me mandou. Só que eu já li. Então eu vou falar dele para vocês no vídeo de leituras do mês. E aí esses dois vão acabar indo para a Jéssica Matos. Ela também me mandou este quadrinho aqui. A Revolta da Vacina, do André Diniz, do A Dark Side. Esse aqui, eu acho que ele é um quadrinho nacional. Eu não chequei antes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quadrinhos. Aqui na ficha catalográfica não diz nada. Só diz que tem um pós-fácil do Luiz Antônio Simas, que eu acho ótimo. E eu gostei que o quadrinho em si, ele lembra aquelas linotipias, sabe? Achei bem legal. Enfim, ele vai contar a história da revolta da vacina que aconteceu ali no comecinho, né? Em 1900 e... Sei lá, pouquinhos, né? Mas é no ano zero desse século e que teve esse problema, essa dificuldade de vacinar. Acho interessante, mas quero ver como que é a abordagem desse assunto no momento em que o debate da vacina está bem mais politizado. Acho que o pós-fácil do Luiz Antônio Simas talvez seja um bom sinal com relação ao quadrinho. Também recebi esse quadrinho aqui menorzinho, Simon's Cat, vamos brincar, do Simon Toffield, pela LPM. Eu já vi esses quadrinhos na internet, aqui não vou achar a tradução, mas é aquelas historinhas mais simplesinhas, né? De gatas, mas que eu sei que ela me mandou porque temos em comum. Inclusive, virando agora, eu vi uma do gato em cima da pia, que é 100% a energia do Chico. O Chico é um fiscal de lavação de louça. Ele está aqui me olhando, aqui atrás da câmera. Tem um lixo em cima da pia, ele sobe em cima do lixo para ficar me assistindo lavar louça. Nunca vi isso na minha vida. Aí eu também recebi esse aqui, Teatro Negro, uma rede de parimanjado Antônio Calado. E ele é pela José Olimpo, ele é um livro bem curtinho. Inclusive, ele veio com um marcador de patinha, escrito Leitura Fiada. Eu sei que esse marcador é da Imaginário. Tem a apresentação do José César de Castro Rocha. Prefácio dele e a apresentação da Zezé Mota. Fiquei bastante curiosa em ler, principalmente por ser um livro curtinho, né? Gostoso de pegar num domingo. E eu amei essa capa. Achei lindíssima essa ilustração de Iemanjá. Recebi também O Caminho para o Wigan Pier, do George Orwell, pela Camelot, editora. Nunca tinha tido um livro dessa editora, não a conhecia. Deixa eu ver de quem é a tradução. Não achei. Tem editoras que ficam em lugares específicos, né? A gente fica meio perdido quando pega esses livros. Mas aqui diz o seguinte. George Orwell, consagrado autor de 1964 e Revolução dos Bichos, escreveu O Caminho para o Wigan em 1937, um pouco antes de seus maiores sucessos. Mostra o trabalho em uma mina de carvão em condições insalubres e baixo salário. Traz detalhes da vida miserável, invenção de barra industrial, sujeira, poluição, pobreza, mais atual do que nunca. Não à toa esse homem era de esquerda, né, galera? A gente não sabe. Eu descobri isso recentemente, que muita gente não sabe que ele é de esquerda. Aí eu recebi um que eu já queria, mas chegou numa hora muito boa, que é o Esperando Godot, do Samuel Beckett. Ele é um autor que ganhou o Prêmio Nobel, publicado pela companhia. Agora estão saindo essas edições de capa dura. Esse aqui é traduzido... Tradução dos Pós-Fácils, por Bruno de Matos. Não tem a tradução do livro aqui na ficha catalográfica, vai entender. Mas, enfim, esse livro aqui é um livro bastante famoso. E ele está sendo agora encenado pelo Zé Celso, né, no Teatro Oficina. Então, achei legal, porque dá para eu ler antes de assistir. Aqui, tradução de Fábio Souza Andrade. Esta fala profética segue assombrando o nosso imaginário moderno. Lembrei-te tanto da necessidade de preencher o vazio, quanto da inocuidade deste esforço. É ela que abre Esperando Godot, a obra máxima do irlandês Samuel Beckett, ganhador do Nobel, em 1969. A peça, Uma Comitragédia em Dois Atos, foi escrita na Paris do Pós-Guerra durante quatro meses de 1949, levada aos palcos pela primeira vez em janeiro de 1953. Na trama, duas figuras claunescas, Vladimir e Estragon, esperam por um sujeito que talvez se chame Godot, mas sua chegada, que parece iminente e constantemente adiada. Repleto de duplas e simetrias, e num cenário esquálido, uma estrada onde se vê apenas uma árvore, uma pedra e uma lua ocasional, Godot nos coloca à frente a incerteza e a expectativa, sempre frustrada de que algo novo se produza. Desde sua publicação, o teatro nunca mais foi o mesmo, e a literatura ganhou seu maior clássico moderno. Sim, esse aqui é um dos grandes clássicos do teatro. Eu não sei se esse aqui é um dos fundadores do Teatro do Absurdo, sei que o Samuel Beckett tem essa pegada, mas vou conhecer pela primeira vez agora. Também recebi dela roteiro de Elane Idjai, arte de Kofi Roger Gensow, ligeiro amargor, uma história do chá. É da editora Script. Evidentemente, vai falar sobre o chá. Tem até os materiais aqui dentro, que ela comprou na pré-venda, o mercadorzinho, tudo super completo, vou mostrar pra vocês. Esse aqui já é colorido. E aqui tá escrito Conheça a história do chá no mundo, de sua descoberta na Ásia, da sua expansão na África, através da vida de Adjou, mulher independente, nasceria em meados do século XX, na costa do Marfim. Eu quero dar uma olhadinha nesse aqui, junto com um outro que ela também me mandou uns meses atrás, que é o... Eu me esqueci o nome, mas é a cerimônia do chá, eu acho. Ele é bem curtinho também, ele vai falar da cerimônia do chá no Japão. Aí, pra concluir, tem dois livros que eu recebi também dessa leva. Um é a Analogia Poética da Cecília Meirelles, pela editora Global. Eu li pouca coisa da Cecília, eu li dela um livro pela Global também, que é o Poemas da Índia, que eu gosto bastante, mas eu não conheço muito, mais amplamente a obra da Cecília. Só aqueles poemas que a gente vê na escola, o Borboletos e tal. Então tem uma poeta pra eu conhecer. E um livro que eu fiquei de cara quando eu abri, eu queria ter me filmado abrindo, porque eu realmente fiquei muito empolgada, foi esse aqui. Ela me mandou o Toda Poesia do Ferreira Goulart, edição revista e ampliada, da José Olimpio. Essa edição capadora que não se vende mais, agora o Ferreira Goulart tá com a Companhia das Letras. Eu tenho três vídeos dele aqui, eu falo do Poema Sujo, que é meu poema favorito da vida, eu falo do... É mais fácil eu olhar aqui, né, do que ficar tentando lembrar, deixa eu ver. Eu falo da Luta Corporal, que é o primeiro livro, e tem mais algum, eu acho que eu fiz três vídeos. Ah, e agora não sei se eu falo do Na Vertigem do Dia ou Dentro da Lua de Velozes, mas eu sei que foram os dois que foram publicados pela Companhia e um deles eu li. Então agora estou com essa edição aqui e vou poder ler mais Goulart e trazer pra vocês. Eu amo esse homem, sério. o Etamaranhense, todo mundo devia conhecer. Finalizada essa parte de recebidos da inscrita e recebida a Tati, do Na Contra Capa, o Instagram lá, que a gente sempre faz vários projetos juntos, ela viajou pra Argentina, e ela me trouxe esse livro aqui, Romance de la Negra Rubia, da Gabriela Cabezon Câmara. Eu vou ler pra vocês aqui atrás, tá em espanhol, gente. Não vou conseguir traduzir em tempo real, eu já vi que o espanhol não é muito fácil, sorte que uma novelinha de cento páginas, então dá pra ir descobrindo, né, e pesquisando enquanto eu leio. Jessica Matos, se você estiver vendo esse vídeo, talvez seja uma hora em que você queira preservar nossa amizade e não assistir. E ele é publicado pela Eterna Cadência Editora. E aqui diz assim, em meio de amenazas policiales, câmaras de televisão, voos de inodores, sillões e projetos de todo tipo, uma poeta se queima Lobonso para resistir um desenvolvimento. Depois se pergunta por que não incendiou as canas em lugar de prender o fogo a si mesma. Mas para então, já se terá convertido em uma santa na frente de uma vanguardia com o suficiente poder como para conseguir praticamente qualquer coisa para a sua comunidade. Desde o dia do estalido ou o sacrifício fundante, como começaram a chamá-lo, rodeados de organizações populares, punteros políticos e diversos grupos de artistas mais ou menos insurgentes e emergentes, os desenvolvidos chamaram instalación a seu acampamento e performance a vida que levaram aí. Até que o poder da santidade e o oportunismo político nos convidou em proprietários com papéis e tudo do mesmo edifício do que haviam sido fechados inaugurando uma etapa de pensados e logros. Uma novela do melhor estilo cabezão-câmara cheia de desenfreno e desmesura sobre o arte que se transforma em vida e a vida em arte sobre a construção do mito e o relato que sostém a uma comunidade em relação com o poder político e os medios. Não foi tão ruim quanto eu esperava. Lembram-se que eu fiz espanhol no primeiro ano do ensino médio. Duas vezes porque eu repeti o primeiro ano do ensino médio, mas faz muito tempo isso já. Mas seguindo aqui, recebidos de autores. Recebido, querido, Felipe Franco Muñoz, Lanternas, a Univana. Esse livro de poesia dele foi publicado pela Record. Dele, eu já li e resenhei aqui o Mentiras, eu vou deixar pra vocês aqui nos cards e é um livro de poesias que ele flerta com o teatro. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui logo um dos primeiros poemas em que as palavras cortina e voz fazem uma cortina de vozes, né, na página e tem muitas dessas experimentações gráficas que são a cara do Felipe que enviou a minha resenha de Mentiras ou leu o livro sabe do que eu tô falando. Esse aqui eu quero que seja um dos próximos livros a ser lidos que eu também tô lendo bastante poesia esse ano. Recebi lá na Flick, né, na Força Literária de Itu, recebi o Poesia de Outros Dias da Thaís Tembar pela editora Gataria. Ela tava numa mesa sobre a importância de ler mulheres, ela é uma das mediadoras do Ler Mulheres ao Redor do Mundo e me presenteou com o seu livro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a Thaís. Quando eu ler lá também eu trago aqui pro canal pra falar um pouquinho sobre. Infelizmente, poesia não tem muito o que falar em vídeos recebidos, né? Depois, eu ganhei os livros do Caetano Cury que é Théo e o Mundo, o livro, e Théo e o Mundo, o Lugar do Outro. E são livros ilustrados, né, que contam histórias singelas. Talvez vocês já tenham visto no Instagram. É bem fofinho, eu já peguei quando eles entraram em contato. E aí, provavelmente, vou ler também nessas de ler em um domingo, ler os dois de uma vez. Agora, os recebidos da Companhia das Letras. O último que eu recebi e que foi um dos que eu mais gostei de receber foi o Amor Mais Que Maiúsculo, Cartas a Luiz Augusto, da Ana Cristina César. Esse aqui é um super lançamento da editora, deixa eu mostrar pra vocês. Ele reúne, então, as cartas que a Ana mandou pra esse companheiro que ela teve na vida dela. E aí, aqui dentro, a gente tem não só esses detalhes das cartas e tal, mas tem um momento aqui no meio que tem fotos, postais, imagens, facsímiles. Então, é super completinho. E eu achei, quando me falaram, que era bem mais curto, mas é um livro relativamente grande, né? Pra muita gente que não sabe, a Ana Cristina César é uma poeta bissexual que a gente tem que recentemente fez aniversário, inclusive. Eu acho que esse livro veio um pouco também da comemoração do aniversário dela. E eu já li o Poética aqui, e posso deixar aqui pra vocês, que é o livro dela que reúne todas as poesias. E agora a gente é presenteado com mais esse livro. Tô bastante ansiosa pra ler. A Companhia das Letras fez um episódio lá no podcast deles, na Rádio Companhia, sobre esse livro. Eu gostei bastante de ouvir. A Ainda da Companhia das Letras tem mais quatro aqui. Então, o primeiro deles é A Vida Brinca Muito Comigo, do Davi Grossman. E ele tem tradução de Raul Geiger. Aqui fala que é um romance catártico que narra a história de três gerações de mulheres de uma mesma família que guardam segredos devastadores em uma viagem para a Croácia, onde Vera esteve presa nos anos 50 durante o governo do Tito da Iugoslávia e elas vão ter que lidar com traumas do passado e os silêncios da guerra. Achei muito linda essa capa. Achei interessante esse debate e localizar também esse livro na Croácia. E ele foi traduzido do hebraico. É uma coisa que não é muito comum, pelo menos nas minhas leituras. Então, isso me despertou curiosidade. Recebi também O Outono, do Carl Nalsgaard. Ele é o primeiro de uma série de quatro livros, cada um de uma Estação do Ano. Me incomoda esse tipo de clichê absurdo, bizarro, talvez, gasto. Quando é um autor branco, homem e tal, ninguém comenta. Se fosse uma mulher, estava todo mundo falando, nossa, que genial. Como você conseguiu pensar nisso, sabe? Mas, enfim, também o Carl Nalsgaard não é culpado por quem fala dele. Esse aqui tem tradução do norveguês, do Guilherme da Silva Braga. Ele vai contar a história de um homem que está ali na Suécia, tem que falar da relação pai-filha, parece que é bem sensível, a Tarsila do Vratatá fez vídeo sobre ele, então acredito que seja algo realmente que move essa escrita. Me interessa mais do que os livros em que ele escreve sobre si próprio, no Minha Luta. E talvez o livro que eu, junto com o da Ana Cristina Seder, que eu estou mais interessada em ler, seja esse aqui, Trinta Poemas de um homem negro do Oswaldo de Camargo. Ele é um poeta aqui de Bragança Paulista, que está vivo, contemporâneo nosso, e que já tinha lançado um livro, se não me engano, de contos, pela companhia também, que eu não tinha lido ainda, mas quando eu recebi esse aqui, me lembrei do nome, fui pesquisar, então estou bem interessada em ler. Começo, inclusive, com o prefácio do Floresta Fernandes, e depois tem um texto chamado Carta Floresta Fernandes, que eu acredito que o Oswaldo talvez responda ao Florestan, então estou bem interessada e eu achei a estética dessa capa a coisa mais bonita. Não sei se vocês concordam, comentei aí. Vamos lá. Nossa, as coisas estão muito fora de ordem. Recebi dois livros da História DBA, um deles que eu já queria muito ler a autora, que é a Júlia Dantas e o seu novo romance. Ela se chama Rodolfo. Eu tenho aqui o Ruim e Leveza, que foi lançado pela Dublinense. Talvez eu faça um vídeo duplo aí. Estou em dívida com algumas autoras nacionais, eu gostaria muito de ter elas aqui no canal. Estou pensando em fazer isso, tipo ler dois livros delas e tal, que estão aqui, que essa é a média, e fazer um vídeo único. Eu gosto desse tipo de vídeo. Eu acho que dá para traçar alguns paralelos, dá para pegar algumas evoluções das autoras. Acho interessante. Ela se chamava Rodolfo, faz história de um cara chamado Murilo, que se muda para um apartamento e quando ele chega lá, ele descobre que tem uma tartaruga lá, que o antigo morador esqueceu a tartaruga lá. E aí essa tartaruga se chama Rodolfo e vai ter que cruzar Porto Alegre para devolver Rodolfo para a dona, para o dono, não sei. Mas enfim, esse é o mote principal do livro. Eu achei interessante, apesar, preciso dizer, que eu acho ligeiramente frustrante num momento em que se debate tanto gênero, a gente tem um livro chamado ela se chama Rodolfo e ser uma tartaruga. Eu achei que ia ser um pouco mais ousada, mas ainda assim achei muito massa a proposta e acho que, de certa forma, a capa ser o casco de uma tartaruga. Eu não sei se você não souber a ideia do livro, se você se liga disso, mas eu acho que talvez seja uma boa para dar uns toques para o leitor. Eu não tinha percebido antes. Também me mandou esse calhama sim, eu acho que é o maior livro que a DBA lançou de literatura aqui nessa leva, que é o Túnel do A a B Ieóshua. Eu estou, inclusive, gravando esse vídeo na semana em que ele veio a falecer, infelizmente. E o Ieóshua, ele é um autor nascido em Jerusalém, em 36, então agora ele estava com 86, não sei, eu sou ruim de conta, mas ele estava com 80 e poucos anos e pelo que eu entendi ele é bastante conhecido em Jerusalém, nos lugares que se fala hebraico, a tradução, inclusive, é do Tova Sender e a Luana da Abstração Coletiva me falou muito bem do autor. Ela leu um outro título dele e para mim, a indicação da Luana é super prioridade. E aqui diz o seguinte, a tarefa parecia simples, ajudar a construir uma estrada no deserto israelense. O engenheiro Zvi Luria, na faixa de 70 anos, aceitou-a para manter o cérebro ativo e não se render ao diagnóstico inicial de demência. No entanto, a jornada o conduz a uma família palestina que vive nas ruínas do local e o contato com essas pessoas provocará uma revolução em sua vida e na das pessoas próximas a ele. Um livro acessível e cômico que se revela ao mesmo tempo provocador e corajoso na maneira como encar as tensões de um país cujo conflito possui longa história. E nem a enfermidade cerebral mais severa permite que alguém o esqueça. Então, assim, eu achei muito promissor também o livro do hebraico que é uma língua que eu não me lembro se já li alguma vez algo de sua origem por ter essa veia cômica, por ter essa questão da resistência a uma doença degenerativa que eu acho que tem um potencial absurdo e eu falei da parte cômica? Não sei se eu falei se eu estou mentindo, mas enfim, acho que a parte cômica é uma coisa que me interessa muito. Recebi da editora Morro Branco o primeiro volume dos Feiticeiras de Terra Mar da Úsla Calegã. Então, esse aqui é um ciclo de fantasia juvenil da autora como quase todos os livros dela aqui no Brasil traduzido pela esse Regina Fergiani como um bom livro de ficção de fantasia tem mapinha desconfie de livros de fantasia que não tem mapinha mentira é que eu só leio essas mais classiconas aí todas tem mapinha mas ele é um livro ilustrado mas ele tem poucas páginas então a leitura dele deve ser super ligeira e eu já vi falar que esse aqui é um dos livros que inspira Harry Potter Terra Mar é um mundo mágico quase inexplorado formado por centenas gílias que apresentam cada uma a sua maneira vislumbres de poder e mistérios magos, bruxas e criaturas místicas povoam esse extraordinário equipélogo em O Feiticeiro de Terra Mar primeiro volume da saga acompanhamos Jed um jovem feiticeiro que busca descobrir seu caminho em meio de certezas e as imprudências da juventude à medida que a magnitude de seu poder é revelada a harmonia do mundo e as leis da magia são colocadas à prova nenhum homem deve alterar o equilíbrio entre a vida e a morte tô bastante curiosa pra entrar nesse novo gênero e olha que linda essa capa sério arrasaram demais esse livro aqui o 1 e 2 pelo menos se não me engano até o 3 antes tinha antes tinha pelo arqueiro mas eles não chegaram a concluir a série e agora a Morro Branco comprou os direitos espero que vá até o final pretendo lembrar eu já tenho até combinado com amigos aí de ler recebi da editora Instante depois do fim conversas sobre literatura e o antropoceno são ensaios organizados pela Fabiane Sestes e tem ensaios Diana Ruscha Aurora Bernardini Christian Dunker Daniel Mundo Rucu a própria Fabiane Giovanna Madaloso Tamar Vieira Júnior Marista Hermaciel Micheline Veruns Natalia Timerman Paulo Carvalho Paula Carvalho Paulo Scott e Túlio Custódio bom, fica bem evidente do que se trata o livro são bem curtinhos os ensaios porque o livro em si é curto pra esse tanto de gente já dei uma forçada aqui fiquei muito curiosa por exemplo pra ver o ensaio da Ana Ruscha que chama Floresta O Nome do Mundo muitos deles tem referências bibliográficas então estou achando bastante promissor esse debate recebi da editora Elefante A Que Custo O Capitalismo Moderno e o Futuro da Saúde do Nikolaus Freudenberg esse livrão foi publicado em parceria com o Jô e o Trigo e ele vai falar sobre deixa eu ler aqui atrás pra vocês nenhuma organização do século XXI acumula tanto poder de destruição quanto as corporações são elas que estão no centro do novo livro do Freudenberg que se propõe investigar as mais diferentes áreas para apontar como as grandes empresas tornaram o maior problema de saúde pública nos nossos tempos aspas as recentes mudanças no capitalismo precipitaram ou agravaram tanto os apocalipses de 2020 como os desastres mais lentos dos últimos 20 anos diz o pesquisador da Universidade da Cidade de Nova Iorque em A Que Custo o Freudenberg propõe uma série de caminhos para repensar a nossa organização enquanto sociedade para superar o capitalismo como vegetariana me interessa muito esse tipo de debate muito no sentido não só da minha própria alimentação como da ideia de predação desses sistemas de como eles são destrutivos essa tradução é da Juliana Leite Arantes e eu tenho assistido o Jô e o Trigo tenho gostado muito percebido que eu não sei nada a respeito dessa área e que por isso mesmo eu preciso ouvir esse podcast recomendo na feira do livro a feira do livro da 451 eu ganhei este livro aqui que é o Bolsonaro e o Genocida ele é um livro vira-vira então desse lado aqui se você abre vai falar sobre a pandemia de covid e se você virar desse lado aqui vai falar sobre direitos indígenas e meio ambiente e aí deste lado aqui o livro tem um stencil para você poder então fazer ali a sua arte de rua politizada fiquei feliz de ganhar esse livro lá ele estava num esquema que a galera estava chamando de Bolsonaro não vale nada porque cada livro que você comprasse podia ser do Blinense ou do Elefante que eles estavam dividindo o estante você ganhava esse livro então ele estava a zero reais ali no estante e aí o pessoal ficou falando ah, porque o Bolsonaro não vale nada eu gostei muito da interpretação da galera ó, eu coloquei o fone de ouvido para cá o gato já veio em cima de novo então deixa eu colocar para cá na parceria da Fósforo eu peguei dois livros o primeiro deles é o Baldomero o Babá para os Íntimos Inexistentes do Leandro Rafael Pérez é o primeiro livro de o primeiro romance do novela do autor se não me engano ele já escreveu poesia ou contos agora estou confusa enfim é o primeiro do gênero Baldomero só queria se chamar Valdomiro o nome vinha da rua onde nasceu e viveu por 20 anos Baldomero Fernandes divisa de Diadema à época sua mãe considerou um nome bonito único talvez por falta de figura masculina mais significativa tinham quem o chamasse de Val e teve aquele bichinho ali aquela bichinha que uma vez o chamou entre bebe e sussurro de Babá no intervalo das mamadas então eu falei mamadas com uma seriedade né despropositada é um livro que vai contar a história de um jovem gay que faz geografia na USP que está tentando cursar mas por questões financeiras talvez precisa evadir né evadir-se dos estudos olha aqui quem está causando o caos espero que ele não fica do colo igual eu tinha aqui e aí tem um pouco disso ele atravessando a cidade de Diadema até São Paulo para cursar a faculdade não tendo dinheiro sendo LGBT tem várias questões é um livro bem curtinho então espero ler em breve e eu peguei também a edição do Círculo do Livro da Vez que é o Ondula Savona Branca do Rui Duarte Carvalho ele é um poeta angolano foi isso que me interessou bastante na obra dele que atrás tem um poema bem curto que é assim o céu sorri sobre a minha cabeça a terra freme sobre os meus pés o meu sopro estremece os ramos a Alema Galhães que estuda poetas na verdade literatura africana de língua portuguesa me indicou falou nossa esse livro é muito bom então fiquei feliz que acertei na requisição e junto veio a plaquete da Vilma Areas Goia A Linha de Sutura que eu lerei também preciso dar cabo nesses livros aí da Círculo do Livro porque são muito boas as curadorias ainda em recebidos de editoras vamos lá na feira do livro eu encontrei com a Carol da Quintal que pra quem não conhece é uma editora mineira que só publica mulheres né e aí ela me deu dois livros o primeiro é esse aqui que é o Meninas Loucas Não Vão Para o Céu da Toya Azevedo ele é bem bonito e ele tem se eu não me engano ele é tipo contos e poesia tá vendo tem poesia mas tem poesia e depois você tem uma parte que parece em contos ou antes não sei bem mas é uma autora nacional artista visual poeta menina louca baiana formada na Unesp esse livro aqui veio com esse marcadorzinho também culminando a Quintal é muito caprichosa e esse postalzinho aqui também são artes da Toya né e aqui tem um poema vou colocar aqui dentro de volta e peguei o último lançamento deles que é o Tubiano da Nicole Reis e esse aqui eu fui chamada pra fazer a resenha dele fui contratada pela Quintal então eu lerei bem em breve se dá tudo certo ainda esse mês mas aquele é grandinho então começar eu vou se eu vou terminar outra coisa durante o resto do dia e nos dias seguintes principalmente ao observar sua mãe e a se olhar mais atento havia revelado que ela envelhecera sem que ele percebesse começou a pensar que Fernanda poderia ter razão sua pele era bem mais clara assim como se o tom da mãe se diluísse se misturado com algo desconhecido e se pensasse bem na verdade não se parecia muito com ela de qualquer jeito a mãe era miúda rígida enquanto ele já naquele momento 12 anos a ultrapassava em altura em peso e ergueria do chão a ergueria do chão e correria com ela pra lá e pra cá se quisesse criou coragem e foi direto ao assunto era um sábado de manhã a ajudava carregando água pra lavar a calçada que vinha do portão até a garagem dos fundos seu suplício de todo sábado junto com outras tarefas que o mantinham ocupado até o meio do dia meu pai ele era como sua mãe estancou e o olhou como se tivesse encontrado um extraterrestre de recém saída do planeta e esse livro aqui tem orelha da querida Tami da querida Tami quem indica esse livro eu já vi ela indicando então estou curiosa pra ler e a Nicole é de Caxias do Sul antropóloga servidora pública e hoje mora em Brasília esse aqui é o romance de estreia dela estou curiosa pra entender essa capa eu confesso recebi da autora também eu me perdi eu misturei recebidos de autora com editora mas eu falei pra vocês que não estava muito bem organizado aqui embora eu tivesse tentado eu juro que eu tentei recebi da autora Mari Salomão Carrara seu novo lançamento não fossem as sílabas do sábado isso aqui é um dos que eu estou em dívida de amigas minhas porque eu não li ainda nem o primeiro dela que é pela Quintal que é o Fadas de Copos no Canto da Casa e nem o terceiro dela pela Nós que é o é sempre a hora da nossa morte amém agora tem um terceiro o problema da Mari é que não dá pra fazer vídeo com dois livros dela porque não cabem os belos títulos eu amo os títulos dela mas são grandes demais pra ter dois no YouTube e é que diz então só então ela olhando as elevações do meu vestido reparando naquela gravidez que ia me cavando por dentro o mesmo tanto que me estendia por fora a barriga que ia despegar de mim a qualquer minuto e tombar no chão e então aí sim ficou evidente que ela não me deixaria ir embora em paz ela não me deixaria nunca ela foi embora mais forte do que tinha entrado mais erguida encontrou um novo propósito uma menina que na solidão das férias acolhe um pássaro doente eu fui no lançamento pegar o meu autógrafo e ele é bem curtinho ele tem 130 páginas veio com aquele posterzinho que a Todavia manda com a agenda de lançamento do mês de junho obrigada Mari vou ler juro se só me organizar recebidos da parceria com a editora Record eles mandaram pra além dos pedidos véspera da Carla Madeira esse livro veio no Clube do Livro da Obvious com a Submarino então tem essa sobrecapa aqui marcador e veio também umas canetinhas eu fiz também esse unboxing no Shorts espero que vocês tenham gostado dos Shorts que eu lancei durante o mês porque isso me ajudou a não também perder o timing com vocês de algumas coisas tipo avisar vocês que o livro da Camila Sousa Vilada tava de graça no final do mês não adianta nada enfim e eu tô curiosa porque Carla Madeira tem pessoas que amam ela tem pessoas que odeiam que ela escreve tem pessoas que falam que ela escreve mal tem pessoas que falam que ela escreve muito bem tem pessoas que falam que ela romantiza violências tem pessoas que dizem que tá bem assim e aí quando começam essas polêmicas o que a gente quer fazer é ler pra também poder participar e quando eu recebi eu fiquei feliz por causa disso recebi aqui uma duplinha de pedidos gabísticos o primeiro deles é dia tribo de amor contra um homem sentado essa aqui é a única peça escrita pelo Gabriel Garcia Marques inclusive esse é o book haul com certeza com mais peças de teatro que já teve aqui no Bede Barbário a tradução é da Ivone Benedetti esse aqui livro eu já li eu li ele em espanhol na tradução de um amigo meu o André Aires lá do Leituras Periféricas tem resenha no Instagram se vocês quiserem lá no arroba Bede Barbário recentemente eu fiz uma foto com essa edição e republikei a minha resenha então vocês podem ir lá dar uma olhadinha no que eu achei não vai vir aqui pro canal o livro ele é todo narrado por uma mulher que destila toda a sua raiva com esse homem pela qual ela é casada mas na verdade ele tá falando de uma mudança de geração sobre como essa mulher dos novos tempos refuta o homem que existe no passado e isso mostra uma visão de mundo do Gabo muito interessante recebi também Gabi Mercedes uma despedida que é um livro escrito pelo filho deles o Rodrigo Garcia que conta os últimos dias de vida do casal ele tem tradução do Eric Nepomuceno e conta com algumas imagens também como essa que eu acho linda ele é um livro bem curtinho também esse eu espero ler em breve até porque eu tô muito na vibe do Gabo com o projeto de leitura da obra dele em ordem cronológica por falar em teatro mais um O Dorico na Cabeça do Dias Gomes ele é um livro que ele é meio que derivado do bem amado é um personagem do bem amado nessa obra que é aquele tipão que quer ser eleito na cidade e que é todo malandro então estou curiosa eu já li Dias Gomes há muito tempo tipo no ensino médio no primeiro ano sei lá e era uma edição adaptada mas eu tenho muita curiosidade de ler e eu tenho algumas amigas que me indicaram esses livros principalmente relacionando a livros como o da Sopo Ascioli que é um livro que eu adoro então pensei pô não tem como perder né pedi também A Fantástica Vida Breve de Oscar Uau do Juno Dias esse livro aqui eu conheci pela resenha do Yugi ele é um autor da República Dominicana e o livro vai contar a história então de um garoto nerd que quer ser um escritor científico um escritor de fantasia escritor científico quer ser um escritor de fantasia como o Tolkien ele quer ser o Tolkien latino-americano só que a família dele tem uma maldição em que tudo que eles fazem dá errado então ele já sabe que ele não vai conseguir ser mas ainda assim a gente vai acompanhar essa Fantástica Vida Breve todo mundo que leu fala que é divertidíssimo chegou também e nem foi escolha minha veio por fora O Plano Infinito da Isabel Allende esse aqui é o primeiro livro que ela escreve ele não é lançamento mas ele já tinha sido publicado ele está sendo relançado com as novas capas da Isabel Allende é o primeiro livro que ela escreve que a história se passa nos Estados Unidos que é onde ela mora vai contar a história de um cara que é pobre e está totalmente negligenciado e que depois da morte do pai vai se lembrar dos planos que o pai fez para ele então tem uma pegada assim familiar recebi também da editora Rua de Sabão Meu Coração de Elsie Lasker Schuller que é uma autora nascida em Berlim com tradução do alemão de Murilo de Ardelino e Ebal Bolácio aqui diz impertinente provocativo divertido e provocador a poeta expressionista escreveu um canto do cisne para um casamento na quarta página de Meu Coração um romance de amor com ilustrações pessoas reais a autora Elsie Lasker Schuller dedica o livro para ninguém nada parece mais justo já que a obra se compõe de cartas que nunca chegaram ao destino a Noruega escritas para seu marido Helgort Walden e seu amigo Kurt Nebel que o acompanhou na viagem foram publicadas em sequência na revista alemã Darksturn quando os viajantes já estavam de volta a Berlim sempre gosto muito das folhas de guarda da Rua de Sabão e de como eles trazem esses autores de línguas germânicas nórdicas e etc esse mês a Darkseid me amou então vamos lá o primeiro livro talvez seja o livro que eu acho que não faz sentido que não bate muito comigo mas vou mostrar aqui para vocês que é então o Livros de Sangue do Clive Barker eu pesquisei esse aqui é o volume 3 parece que são livros de contos do Clive Barker que é o autor de Candyman do livro do Pinhead etc Grandes Clássicos e da coleção Macabra o livro está belíssimo é que realmente não é muito o meu estilo mas veio com uma carta com o selo eu já abri mas ele cola de novo viu e aí aqui dentro tem um cartão veio o marcador combinando é mais de um mas como eu vou passar adiante para alguém que tem interesse nesse tipo de literatura eu não quis abrir para ficar preservadinho e veio os alusivos de 10 anos eu estou com um monte desse agora aqui veio os negocinhos de ah isso aqui é dos quadrinhos que eu vou mostrar mais para frente aí o que mais chegou chegou também Psicose do Robert Bloch eu também não vou abrir esse aqui porque eu já li e já resenhei Psicose muitos anos atrás nesse canal eu espero que eu não fale uma grande bobagem dessa resenha mas eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem gosto bastante tanto do livro quanto da adaptação cinematográfica e aí além do adesivo aqui e tal veio esse isso aqui é de Gain né evidência eu já explico para vocês deixa eu mostrar primeiro e aí veio um jornal e fotos do ad Gain e aí o que acontece para explicar para vocês psicose é baseado num crime real que rolou nos Estados Unidos o ad Gain se eu não me engano que realmente faz tempo que eu li ele não só matava as suas vítimas como ele tirava o couro delas e ele se vestia com as partes do corpo assim né então tipo se a pessoa tinha belos seios ele tirava né e aí ele fazia um processo de curar mesmo o couro da pessoa e ele vestia por cima de si próprio e aí junto com esse livro veio também o quadrinho é de Gain de Harold Scheischer e Eric Paul esse aqui vai contar a história né um quadrinho pelo que eu entendi né de True Crime eu não sei se estou usando esse termo corretamente também não é minha praia mas esse aqui eu tenho bastante interesse do Canção de Carlos H. Rutz e olha que bonito nossa achei de uma beleza olha esse aqui também está entre as minhas prioridades de quadrinho e veio que psicose não perturbe estou lendo eu gostei muito disso aqui veio também esses marcadores tem mais desse aqui aí vem outro quadrinho aqui tem mais adesivo que é esse aqui fala comigo Lon Chaney conheço o homem de mil faces de Pat Dorian esse aqui é um quadrinho ele é também autobiográfico e ele é colorido só que assim ele é monocor dependendo da parte tá vendo cada parte dele é de uma cor só preto e uma cor só e aí aqui diz o seguinte foi o medo universal de não ser amado que fez os personagens do brilhante Lon Chaney ressoarem conosco até os dias de hoje ele devia dar monstros criminosos palhaços soturnos nos personagens atormentados mas através de sua magia única também os tornou humanos pioneiro no ofício de maquiador usou sua experiência para se esconder e encantar conhecer a história desse talentoso artista sem dúvida mergulhar na história do cinema acomodos na poltrona o filme já vai começar vou mostrar pra vocês aqui talvez vocês não conheçam os filmes mas vocês já tenham visto cenas desse ator eu não conheço principalmente porque eu não sou uma pessoa que vê filmes de terror mas eu fiquei interessada eu tenho muito interesse em conhecer mais de cinema então principalmente ser um quadrinho que é de fácil leitura e que eu posso ir buscar os filmes a partir dele é uma coisa que me interessa veio com esse bilhete do Fantasma da Ópera Fantasma da Ópera é um dos meus favoritos mas a minha versão a versão que eu vi é bem mais recente veio também esse esse aqui eu vou abrir pra vocês verem são cards provavelmente com os filmes o ruim é que tem uma hora que eu vou ter que arranjar um lugar pra colocar essas coisas porque eu não tenho que ficar guardado mas tá vendo são os personagens interpretados por ele e realmente as maquiagens são incríveis aqui veio também um pôster calma aí aqui é do próprio Fantasma da Ópera tá vendo muito bonito a Darktide super capricha nos kits e aí parece que esses kits de 10 anos da editora que eles estão comemorando os adesivos que eu falei que eles estão mandando em todos os kits são os 10 anos tá super caprichado tá excepcional deixa eu guardar aqui bora lá recebi também ó tá vendo essa edição linda de 1984 do George Orwell que vem com esse marcador aqui lindo ele é enorme ele veio também com esses materiais extras então The Big Brothers Watching You e atrás tem um facsímile do Orwell veio também essas imagens aqui né então tem um cartão um postão e fotos do Orwell guarda também que é facsímile e o que eu achei interessante é o seguinte a gente tem muitas edições de 1984 agora no mercado não dá pra dizer que não tá saturado porque tá e aí as edições precisam se destacar essa edição ela já é linda né eu acho pelo menos e tem muita edição bonita no mercado também não dá pra dizer que não apesar de ter muita edição feia também tem tradução de Alexandre Boyd ilustrações de Sebastião Verdier só que esse livro aqui tem uma introdução aí tem o livro aí tem um post fácil aí tem cartas do George Orwell tem ensaios tem o que é fascismo o enforcamento atirar num elefante dentro da mina como morrem os pobres e depois tem um perfil do autor então ele tem muito conteúdo extra muito e ele é todo ilustrado por dentro ilustrações assim tá vendo ele é bem maior então ele realmente se destaca não só pela parte estética como pelo conteúdo esse aqui é meu primeiro livro do medo clássico da Darkside porque geralmente eu já tenho os livros do medo clássico da Darkside esse aqui eu já tenho 84 mas eu não tenho esses conteúdos então vou ficar com duas edições e junto dele eu gosto muito desses envios casados da Darkside veio em 1903 que é a biografia do autor George Orwell que é ilustrada pelo próprio Sebastian Verdi que ilustrou também aquela edição e eu acho que roteirizada pelo Pierre Cristin deixa eu tirar aqui ó a folha de guarda e pra mostrar pra vocês ele é em preto e branco mas ele tem coloridos pontuais assim então provavelmente eu vou fazer essa leitura casada também porque é também um quadrinho e veio com cinco marcadores deixa eu tentar fazer um buquê de marcador aqui que eles são desse lado são assim e aí atrás são alternados enfim lindíssimo junto com esses dois livros veio essa plaquinha aqui e veio uma câmera de segurança então ela acende de verdade tá vendo não vai dar pra ver mas ela acende em vermelho dá pra ver aqui no cantinho mas ela é falsa né ela só tem uma bateriazinha aqui eu achei bem legal foi bem divertido abrir essa caixa aqui em casa e depois eu recebi esse livro aqui também é quadrinho Crime e Poesia pelo que eu sei ele vai contar a história de um dos crimes mais famosos do século aqui também veio com marcadores coisa de guarda bem bonita mas eu não conheço o crime apesar de ser mais um de true crime então eu vou ficar expert esse aqui é o traço do quadrinista que é o David L. Carson e Landis Blair não sei qual coferiza e qual ilustra mas eu achei ele muito bonito e tô muito empolgada pra conhecer pra saber desse crime que parece que é considerado um dos crimes mais mediatizados nos Estados Unidos que já significa muito e veio com essas algemas pelas quais o Chuck e o Chico estão enlouquecidos porque brilha pra finalizar teve um pacotinho que eu recebi da Darkside que veio Porco de Raça do Bruno Ribeiro eu já resenhei esse livro resenhei na época do lançamento inclusive vou deixar pra vocês aqui nos cards eu aproveitei já e sorteei ele lá nos stories do Instagram então me segue por lá que quando vem livro repetido quando tem algo do tipo eu sempre do cabo por lá pra vocês terem também essas edições de certa forma é um jeito de retornar pra vocês o que vocês me dão aqui no tempo de vocês olha só eu tô há 58 minutos falando meu Deus e também queria comentar pra quem puder me ajudar no Catarse catarse barra M barra B de Barbary ponto M barra B de Barbary a partir de 8 reais vocês me ajudam financeiramente por lá e eu fico imensamente grata inclusive eu pedi desculpas aos apoiadores do Catarse porque como estou gravando excepcionalmente pelo StreamYard os nomes de vocês não vão aparecer nesses vídeos mas eu sou sempre extremamente grata espero que vocês saibam disso nesse último pacote que veio o livro do Bruno repetido pra mim veio também Ring Shout um grito de liberdade do P.J.L. Clark ele é traduzido inclusive pelo Bruno nesse livro aqui ele é um romance que vai falar sobre pessoas negras que decidem caçar de volta membros da Ku Klux Klan achei bem interessante eu gosto um pouco dessa literatura de vingança que tem uma pegada bastante bastardos em glórias então achei potencialmente divertido sem perder o viés crítico e também recebi esse aqui que já é um livro mais antigo Dark Side e que entra na vibe do quero conhecer mais de cinema e que legal que recebe esse livro que é o Horror Noir do Robin R. Minsk na verdade é da Robin eu falei errado me corrigiram lá e eu falei errado de novo ele é um livro que vai analisar a presença negra nos filmes de terror dos Estados Unidos principalmente ele vai falar muito sobre o debate de é um livro sobre negros ou é um livro com negros e que faz dos próprios negros o horror ele veio com esses cartões também aqui então tem alguns que eu não conheço tem acho que um que eu conheço tem Bláculo e Night of the Living Dead né A Noite dos Mortos Vivos que eu conheço eu não conheço mesmo sou uma negação para filme de terror então faz sentido que eu não conhecesse vou passar a conhecer a Aline do Aline Lendo Uns Livros leu esse livro e indicou demais então eu fiquei empolgada para ler e por último mas não menos importante chegou o último livro que a Pinar financiou no Catarse que é Middlemarch da George Eliot mas eu não vou mostrar muito ele porque eu fiz um shorts mostrando ele também que deve ter saído eu estou gravando hoje na quinta-feira do feriado o vídeo do Middlemarch deve ter saído hoje então eu vou deixar aqui nos cards em algum lugar para vocês verem a edição eu abro ela mostro melhor para vocês lá tá bom uma hora já é bastante coisa queria agradecer a quem ficou até o final mandar um grande beijo a todos vocês pedir que vocês se inscrevam no canal se não estiverem inscritos é de graça e ajuda bastante para você receber os conteúdos da plataforma e deem aquele joia que ajuda muito também a divulgar o vídeo aqui na plataforma um beijo e até a próxima e até a próxima e aí